Bom gente, eu vou fazer esse vídeo pra falar com vocês sobre... Imaginem só se o Bolsonaro... Não, o Bolsonaro não. O Dória manda fechar amanhã uma empresa que está devendo. Você correu na rede social e chamava ele de comunista. Então se você faz isso, a partir de agora você também pode chamar o governo militar de comunista. E o que aconteceu? O governo militar fechou na década de 60. Uma empresa chamada Paner Brasil. Uma empresa que era uma espécie de subsidiária americana. E que estava perdendo o mercado e tudo mais. E estava com algumas dificuldades financeiras. Depois foi adquirida por alguns empresários. Como Celso da Rocha Miranda e Mario Wallace Simonsen. Chegou o governo militar. Aquele governo que dizia que ia combater o comunismo. Tudo mais. E teve então os militares. O brigadeiro Eduardo Gomes principalmente. Querendo fazer uma concordata da empresa. A empresa falou não. Não tem justificativa. Fazer uma concordata da empresa. A empresa fechar. E o Eduardo Gomes pressionou o juiz falando que não tinha receita. Mas umas receitas de uma subsidiária que a Selma, que era a Selma, da Paner Brasil, não foi em consideração. A empresa acabou sendo prejudicada. Depois teve um outro decreto do governo, que é o decreto 496, que o governo autorizou a desapropriação de aeronaves da Paner Brasil. E que engraçado, quando o governo fechou a Paner Brasil, no mesmo dia tinha empresas da Varig para fazer os voos da Paner Brasil. Olha que coisa, né? Então, parecia que alguma coisa fosse suspeita de que foi algo combinado ali. Porque houve corrupção também no regime militar. Houve corrupção no regime militar. E a Comissão Nacional da Verdade investigou isso tempos atrás. A empresa voltou em 2009, mas foi fechada durante um tempo. E, claro, que isso atrasou o desenvolvimento econômico do país, ok? Então, é mais ou menos isso sobre a Paner Brasil, ok? Valeu!